Quero consagrar meu lar a ti Um nosso futuro para te servir Com toda minha força e entendimento Quero dedicar o meu lar a ti Quero consagrar meu lar a ti Um nosso futuro para te servir Com toda minha força e entendimento Quero dedicar o meu lar a ti Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria Será abençoada minha descendência Frutificará a sua presença Como um bom perfume Meus filhos irão Irão perfumar Todas as nações Eu e minha casa serviremos a Deus 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 Eu e minha casa serviremos a Deus